Música 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 A vida vai diferenciar você do demais É até onde você aguenta Até onde você vai no limite Até onde você tenta suportar a sua dor Enquanto eles param na metade você e continuam Quando eles desistem na metade do caminho Você persiste É isso que vai te diferenciar dos demais É isso que vai fazer você ter um físico diferenciado Um físico grande, um físico de monstro Monstro é de dentro pra fora, não de fora pra dentro Então coloca-se na sua cabeça e implemente isso no seu extremo Transcrição e Legendas por Quintena Coop